São Francisco começaram a chamar Edvalson de galinha tonta. Afinal, não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. No terceiro dia, como aconteceu de novo, ela falou, ó, quer saber, Dilma? Botou um calçãozinho em mim, pegou pra mãozinha, meu filho, vamos lá na igreja, tu tá com problema. Ô padre, minha mãe falou, né? Ô padre, eu trouxe esse menino aqui, padre. Esse menino acorda falando coisa com coisa, e é cação dos meninos lá. Eu falo que os meninos não têm, ele caça ao redor da casa tudinho, olha debaixo da cama, diz que eu tô escondendo os meninos. E aí eu olhei pro padre, quando cheguei em frente do padre, falei assim, Viguetes, mas não era, viguetes, mas não era. Aí o padre, vixe, dona, como é que pode? Esse menino tá falando minha língua. Edvalson, que quando o menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos sete anos de idade. Três garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites, durante 15 anos. Primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levando, fez um sinal assim, como se falasse, levanta sua cabeça. Aí falou assim, Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão. E mostrou para o chão para o dedo, falou pra mim, acenou, e mostrou para o chão com o dedo, escreveu a palavra, Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí, ele, o Paul veio, aproximou de mim e falou assim, Nice to meet you. I am Paul. I came from England. E a prova de que Edi Valson, que tem apenas o primeiro grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação desta professora alemã, que dá aulas na capital. Edi Valson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ich gelernt habe, durch Trauma, in den Trauma. Ja. Ja. Incrível. Eu nunca tinha um aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês, foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edi Valson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edi Valson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que, pela experiência da nossa escola, o aluno, pela carga horária de em torno de duas horas e meia semanais, no mínimo leva cinco, seis anos. Hoje, Edi Valson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco, e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. Eu viajo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.